Oração por um dia feliz. Meu irmão e minha irmã, companheiros e companheiras diários de oração, temos vivido momentos incríveis na presença do nosso Deus e hoje não será diferente. Vamos orar para que você receba alegria plena. Te convido também a refletir na passagem bíblica do livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Senhor, como vimos, a Tua Palavra nos instrui a nos alegrarmos em Ti, a nos regozijarmos em Ti, o Senhor que tem nos justificado. Tua Palavra fala para cantarmos alegremente todos os que sois retos de coração, que têm os seus corações sido modificados por Ti, transformados pelo Senhor. Nós que temos sido perdoados, ó Deus, por Ti, esse perdão que restaura. Nós que somos bem-aventurados porque o Senhor tem perdoado toda a nossa transgressão e tem coberto os nossos pecados. Deus, nós que somos bem-aventurados porque o Senhor não imputa a nossa maldade e porque no nosso espírito não há engano. Senhor, nós que temos deixado de lado a omissão, o pecado, e deixado de lado o hábito de esconder, Senhor, em silêncio os nossos pecados, os nossos bramidos, as nossas angústias. Deus, Deus, porque quanto tempo passamos, ó Deus, em sequidão por conta da nossa omissão, de escondermos as nossas misérias, iniquidades, pecados. Ao contrário disso, temos confessado diante de Ti, Senhor, não temos encoberto as nossas maldades, temos confessado os nossos pecados porque o Senhor nos perdoa a maldade, a transgressão. Então, Deus, quando temos conseguido fazer isso pela Tua misericórdia, temos também, Senhor, conseguido orar a Ti. E assim, Senhor, nós temos Te encontrado e o Senhor tem nos feito transbordar das muitas águas, tem nos feito transbordar de alegria e não temos sido, Senhor, submersos pelas nossas mágoas, pecados, falhas. Não temos sido engolidos pelo mar da iniquidade. Pelo contrário, o Senhor tem nos preservado, nos escondido, nos livrado da angústia. O Senhor tem nos singido de alegria e nos revestido de cânticos de livramento. O Senhor tem nos instruído, nos ensinado o caminho que devemos andar. O Senhor tem guiado-nos com os Teus olhos. Senhor, nós não temos sido como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, que precisa de cabresto e freio para que não chegue a lugares de morte. Os ímpios têm dores, ó Deus, mas aquele que confia no Senhor será cercado de misericórdia, diz a Tua Palavra. E nós temos sido guiados pelo Senhor, Deus, de toda a sabedoria e o Teu do entendimento. E o Senhor tem nos perdoado, nos curado. E isso tudo o Senhor tem nos restaurado e nos feito novas criaturas. É certo, Deus, que há lutas, que há provas, mas, ó Deus, a garantia da salvação tem chegado a nós. Então, ó Deus, nós queremos nos alegrar nessas esperanças, na esperança santa, verdadeira, não na alegria passageira, Senhor, não naquilo que é baseado no que é humano, terreno, temporário, aquilo que o ladrão rouba, a traça corrói. Não, Senhor, a nossa alegria está em Ti e nos valores eternos. E se não é assim na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, muda a sua mente, seu entendimento, para que tenha a base, a razão da alegria verdadeira, que é o perdão, a cura, misericórdia, os benefícios espirituais, o perdão do Senhor que nos restaura, para que sejamos, ó Deus, justificados. E então, Senhor, possamos nos regozijar em Ti, cantar alegremente, com todas as nossas forças, com toda a nossa alegria, para que não falte em nossos lábios a gratidão. Senhor, reveste-nos da Tua alegria. Abençoa o nosso dia, a nossa noite, a nossa tarde, a nossa madrugada. Abençoa com felicidade, com paz e com alegria plena, com a motivação correta, com a direção que vem do Senhor, com a esperança bendita, com a certeza da salvação. Ó Deus, com as santas e gloriosas expectativas, não as terrenas, não as expectativas erradas, equivocadas, das motivações incorretas. Deus, dá-nos um dia de felicidade, de paz na Tua presença. Dá-nos uma tarde, noite de vitórias. Dá-nos uma madrugada, Deus, de sonhos celestiais, de provisão, de proteção. Livra-nos do medo, do mal, da tristeza, da amargura, do azedume, da murmuração. Livra-nos, ó Deus, de toda angústia depressiva, de toda tristeza, de toda raiz de amargura, fruto da falta de perdão. Livra-nos das guerras, dos conflitos, das inquietações, daquilo que tira, que rouba a nossa alegria. Livra-nos, ó Deus, das lutas, ó Deus, prolongadas, das guerras, ó Deus, humanas, daquilo que não vale a pena. Livra-nos daquilo que suga a nossa paz. E reveste-nos da Tua plenitude, da Tua alegria, de coragem, de força, de ânimo, de vitalidade do alto, que o homem não consegue entender, explicar. Enche-nos do Teu amor. Aquilo, Deus, que não tem a ver com a aparência externa, com circunstâncias exteriores, humanas. Aquilo, Senhor, que é incompreensível pelo ser humano na Sua razão. Enche-nos, ó Deus, das razões verdadeiras, ó Deus, da alegria plena que é em Ti. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Espírito Santo. Alegre o nosso coração, nossa mente, nosso olhar, nossos lábios, nosso coração, nossa disposição. Dá-nos um tempo de alegria hoje. Dá-nos um período de alegria. Dá-nos uma eternidade de alegria e de gozo. A alegria plena e verdadeira. Reveste-nos da felicidade que vem do Senhor, do fato do Senhor habitar em nós, do Senhor Deus, onde, diante de Ti, até a tristeza salta de alegria. Na Tua presença, Senhor, a alegria constante, plena, verdadeira e delícias perpétuas. O que podemos, ó Deus, precisar estando diante de Ti? Quem está em Ti, Senhor, não tem falta de nada. Porque o que pode faltar estando nós em diante do Senhor, no centro da Tua vontade? E eu não oro, Senhor, acerca de coisas humanas, mas acerca de coisas eternas. Então imprime essas verdades no coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que ora conosco aqui diariamente, para que seja revitalizado por essa esperança, por essas verdades garantidas pela Tua Palavra. e possamos viver uma vida plena de felicidade. E termos hoje, Senhor, felicidade eterna, verdadeira, alegria plena em Ti, Deus. Te agradecemos por essa verdade, por essa compreensão e por essa fonte inesgotável de alegria e regozijo constantemente. Assim, Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo no dia de hoje, nessa tarde, noite, madrugada, nesse tempo de intimidade contigo e, sobretudo, por aquilo que o Senhor ainda fará. Aleluia! Amém! 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 Obrigado.